Bem-vindo à atualização mais recente do Manjaro Linux versão 24.0. Neste vídeo, daremos uma olhada nas mudanças e melhorias interessantes em seus diferentes Dectops Gnome, Plasma e XFCE. Primeiro, vamos falar sobre a edição Gnome. Manjaro 24.0 traz uma série de melhorias para o ambiente de área de trabalho Gnome. Um recurso em destaque é a nova e aprimorada funcionalidade de pesquisa. Agora os usuários podem pesquisar arquivos em vários locais simultaneamente, tornando mais fácil do que nunca encontrar o que você precisa, quando precisar. Além disso, você pode até pesquisar o conteúdo dos arquivos, economizando tempo e esforço. Outra melhoria significativa é a experiência aprimorada de área de trabalho remota. Com a introdução de uma opção de login remoto dedicado, conectar-se a um sistema Gnome a partir de um local remoto agora é mais fácil e contínuo. Isso significa que você pode controlar remotamente as configurações de exibição do seu sistema, proporcionando uma melhor experiência para usuários que acessam seus sistemas à distância. E não vamos esquecer das configurações renovadas. A navegação no aplicativo foi simplificada com uma nova seção do sistema que abriga preferências para diversas configurações do sistema, como o idioma regional, data e hora. O shell seguro da área de trabalho remota dos usuários e essa reorganização tornam mais fácil para os usuários personalizar as configurações e preferências do sistema. Passando para a edição Plasma, o Manjaro 24.0 apresenta atualizações interessantes para o ambiente de desktop KDE Plasma. Uma das mudanças mais notáveis é a transição para a série Plasma 6.0, trazendo atualizações significativas à pilha de tecnologia do KDE. Essas atualizações incluem uma mudança para a versão mais recente da estrutura do aplicativo QT e melhorias no desempenho gráfico ao usar o VLAN. O Plasma agora oferece suporte parcial para HDR, abreviação de alta faixa dinâmica, oferecendo cores mais ricas e profundas para monitores e softwares compatíveis. Além disso, as configurações redesenhadas do painel permitem maior personalização, incluindo um modo de ocultação automática inteligente que oculta o painel quando as janelas tocam nele. Essas características não apenas melhoram a experiência do usuário, mas também abrem caminho para melhorias e inovações futuras no ambiente de desktop Plasma. Por último, mas não menos importante, vamos explorar a edição XFCE do Manjaro 24.0. Esta versão traz diversas melhorias para o ambiente de desktop XFCE, incluindo atualizações para o gerenciador de arquivos TUNAR. Os usuários agora podem destacar arquivos específicos com cores de fundo e texto personalizadas, facilitando a identificação de arquivos importantes em um diretório. Além disso, o TUNAR agora suporta pesquisa recursiva, simplificando o processo de localização de arquivos em diretórios. O painel da edição XFCE também recebeu atenção com novas preferências, permitindo aos usuários configurar o comprimento do painel em pixels e habilitar a opção manter painel acima das janelas. Essas melhorias proporcionam aos usuários maior flexibilidade na personalização de seu ambiente de desktop de acordo com suas preferências e fluxo de trabalho. Além dessas melhorias específicas do desktop, o Manjaro 24.0 inclui melhorias gerais, como atualizações para o gerenciador de pacotes Pamac. Pamac foi portado para Libalp 6.1 e agora suporta agentes de download nativos, melhorando o processo de download para repositórios. Além disso, o kernel foi atualizado para a versão 6.9, fornecendo suporte para os drivers mais recentes e garantindo compatibilidade com hardware moderno. Concluindo, o Manjaro 24.0 oferece uma série de atualizações e melhorias interessantes em suas diferentes edições de desktop, melhorando a experiência do usuário e proporcionando aos usuários maior flexibilidade e controle sobre seus sistemas. Quer você seja fã do Gnome, Plasma ou XFCE, há algo para todos nesta versão mais recente do Manjaro Linux. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.